Essa pimentinha que arde tanto, deliciosa, que dá sabor nos alimentos. Os baianos estão certos e se pode ver que os baianos geralmente têm muita saúde, porque come muita pimenta. Pimenta é bom para o coração, para a circulação, para a memória, previne artrite, artrose, reumatismo. A pimenta, além de ser saborosa, é muito boa para a nossa saúde. Lógico, você tem gastrite, úlcera, doenças de hemorróida, não pode usar pimenta, que aí piora. Mas fora isso, se você gosta de pimenta, abusa, tá? É um tônico do coração maravilhoso. E você sabia que a sementinha da pimenta, ela é ótima para artrite, artrose, reumatismo, como remédio? Isso mesmo. Você pode tirar a semente da pimenta, coloca no sol para secar, ou no forno, não pode deixar queimar, viu? Depois dela sequinha mesmo, bate no liquidificador, faz uma farinha e toma uma colher de café no suco ou em qualquer alimentação, três vezes por dia. Ajuda muito nos processos inflamatórios, principalmente de artrose e reumatismo, tá? E a folhinha da pimenta também é remédio. Ela ajuda a cortar gripe, é ótimo também para rinite, sinusite. E uma dica também, você pode passar azeite ou esquentar o azeite, tá? Até numa colher mesmo no fogo. Depois põe o azeite bem quente na folha de pimenta, para colocar em cima de furunco, ou se não, aquela espinha interna, entendeu? Para poder desenframar é excelente também. E eu vou fazer um chazinho para vocês, para rinite, gripe, tosse e que abra os broncos e que ajuda a combater os resfriados, tá? Eu vou usar aqui, ó, um punhado de folha de pimenta, ó, um punhadinho de folha de pimenta assim, ó. De pimenta não, de pimenteira, né? Pimenta não dá folha, né? Pimenteira, ó. Vou colocar aqui. Um punhado de hortelã fresco, um limão, picadinho, três sodelas de gengibre, água fervente, vou tampar aqui, ó, e deixar aqui dez minutinhos. Depois você pode adoçar com mel. Toma uma xícara de chá quatro vezes por dia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima! Música Música